Estudantes preparam almoço para o prefeito Rafael Greca com alimentos que iriam para o lixo. O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, participou hoje de um almoço diferente com a comunidade empresarial da região do Pinheirinho, Bairro Novo, Tatuquara e Cidade Industrial. O almoço foi na sede da Ciasa e o prefeito experimentou vários pratos com alimentos que normalmente iriam para o lixo. Churrasco acompanhado de farofa com casca de legumes, salada de grãos e legumes grelhados. Esses foram alguns dos pratos servidos no almoço de sexta-feira às comunidades empresariais da região do Pinheirinho, Tatuquara, Cique, Bairro Novo e também ao prefeito de Curitiba, Rafael Greca. O cardápio do evento foi desenvolvido pelos alunos do curso de gastronomia da OPET, com a ideia de reaproveitar ingredientes que sobram na Ciasa, onde em média 25 toneladas de alimentos são jogados no lixo diariamente. Toda vez que evita-se o desperdício, o mundo melhora. O que nos sobra falta às vezes na casa dos pobres. Então compartilhar os alimentos e fazer a gastronomia do reaproveitamento é muito inteligente. É ecológico, é curitibano. Aqui na cozinha estão cerca de 45 pessoas, entre alunos e professores da faculdade, envolvidos no preparo dessa refeição. Mas o mais importante de tudo é que eles estão mostrando que ingredientes que seriam jogados no lixo podem sim ser reaproveitados e virar alimentos de muita qualidade. Foi tudo desenvolvido pela faculdade, pelos professores e pelos alunos e pela gastronomia humanitária, que também temos ex-alunas que fazem parte. E daí a gente pensou sempre em aproveitar o aproveitamento integral desse alimento para mostrar que ele pode ser usado totalmente para não ter desperdício de alimento. Isso a gente acaba trazendo para casa, acaba levando para a nossa vida, para a família. Você aprendeu a olhar o alimento de outra forma, que dá para você aproveitar partes que você achava que não fosse tão importante. O evento foi organizado pelo João do Sul, presidente da Regional do Pinheirinho, em parceria com os diretores da SEASA, o curso de gastronomia da OPET e o Instituto de Gastronomia Humanitária. E o prefeito aprovou a ideia. O prefeito foi lá de convidado, já fez o seu comercial, como é natural do seu estilo, mas é uma boa iniciativa dos que promoveram, pelo fato do prejuízo que nós temos, o desperdício, o desperdício no Brasil. Como a gente perde em todos os pontos, através do desperdício, por essa cultura. Cultura de um momento que o Brasil já teve prosperidade e que ficou. As pessoas jogam muita coisa boa fora. Está aí um ensinamento diferente. Achaem parede. Achaem parede. Obrigado.